E assim começa mais um dia pra Cleide. Andar pelas ruas da cidade é um desafio, ainda mais com tanta coisa fora do lugar. Às vezes você encontra lixo na calçada, sacos de lixo na calçada, as barracas, os camelôs, os postes, as árvores. Então são muitos obstáculos. Mas esta não é a principal dificuldade. Aqui que é o ponto de ônibus? Cleide, qual que é a sua maior dificuldade no dia a dia? É você não saber exatamente se você vai ou não encontrar alguém que te ajude. O rapaz orienta aqui. Ah, tá bom. E algum ônibus que vai pro centro, tem aqui? Pro centro, não é nada? É. Tem, só que aquele dá mais volta. Pra você ir, se você pegar naquele ponto do outro lado é melhor. É? Rápido, 10 minutos. Então, é preciso pedir ajuda. Você pode me ajudar a atravessar aqui, portanto, por favor? Pode, pode. Pode? Posso pegar no seu braço? Pode, pode. Fica melhor pra mim. Por favor, o ônibus aqui que vai pro centro. Muitas vezes, o ônibus da pessoa que está ajudando, chega primeiro. E aí, começa tudo outra vez. Se passar um ônibus aqui que vai pro centro, a senhora pode fazer o favor de mim, tá? Pode ser? Posso. Esse? Não. Não. Pode dar sinal? Pode. Esse ônibus aqui vai pro centro? Pode. Hoje, ela deu sorte. Mas, e amanhã? O que poderia ajudar a resolver esse problema? Olha, imagina assim, se você estivesse no ponto de ônibus e você tivesse uma forma de comunicação entre você e o ônibus. Levamos a Cleide até o centro universitário da FEI. É o Rafael. Prazer. Prazer. E o Paulo. Prazer. Tudo bem, Paulo? Os recém-formados em engenharia elétrica apresentam pra ela este aparelho. O controle remoto fica com a deficiente visual. Ela digita o número do ônibus que deseja pegar. Aí, no caso, ele está esperando o ônibus 157, que foi o que você programou. E aqui a gente tem um ônibus que a gente chamou de 157. A hora que esse ônibus chegar perto do ponto, vai te dar um sinal de alerta. Dentro do ônibus, o motorista também recebe um alerta. É avisado por um sinal luminoso que um deficiente espera no ponto. Ele esquece de sair isso aqui da maquete e ganhar as suas ruas na cidade. Ah, vocês não têm noção de como seria importante, né? Do que... só mesmo o uso e a prática, assim, vocês vão ver o quanto a ideia de vocês alcançou um público que talvez vocês nem conheçam tanto. Nós também saímos, também trabalhamos, também estudamos, também passeamos. A FEI acredita no custo-benefício do projeto. Pelo custo que eles tiveram de protótipo, certamente é um projeto viável. O controle remoto custaria 100 reais. Quanto mais você consegue ser independente, principalmente quando a sua necessidade é causada por uma deficiência física, e a sua vida se torna melhor. A FEI... A FEI... A FEI... A FEI... A FEI... A FEI... Obrigado.